Em relação de comparação, sons longos, curtos e de duração igual. Para a gente saber exatamente essa proporção do quanto é mais longo, quanto é mais curto, quanto durou, nós precisamos de um sistema, e esse sistema baseado num conceito capaz de mensurar o tempo. Esse conceito capaz de medir o tempo é em música conhecida como métrica.